Música Quanto você deve cobrar no seu frete? Hoje, nesse vídeo eu vou passar quanto eu cobro e quanto você deveria cobrar. Lembrando que o preço que eu uso aqui dentro da minha cidade, ele está baseado em cima de 70 mil habitantes. Isso vai variar de cidade para cidade. Distância de um ponto até outro e o número de habitantes que existe na tua cidade. Então, o valor, ele não vale para todas as localidades. Lembrando também que quem está iniciando com os fretes precisa ter um valor mais acessível. Não um valor muito abaixo, mas jamais um valor acima do normal. Gorizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Jona, até mais uma vez aqui para mais um vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço para o Walter do Via Carritos. Às vezes está com a gente aí. Sempre também, claro, né? No Pega, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, inclusive a coisa lá para Minas Gerais não está legal, né? Hoje é dia 29 de janeiro, 2020. É 1h40 da tarde. Eu parei aqui para gravar esse vídeo. Felipe Pedroso da Restinga, Porto Alegre. Tem um parente meu que mora na Restinga, em Porto Alegre. Muito bacana. Na verdade, ele mora no interior da cidade. Tem um, não sei se diz fazenda, que ia cabeça de gado. Muito bacana o lugar lá. Juliano Paiva, um abraço. E também para o Evanildo Macedo. Gente, o vídeo de hoje é bem rápido. O que é o vídeo? O pessoal está me pedindo, Jonathan, faça um vídeo falando sobre preços de fretes dentro da cidade. Então, bem rapidinho, quanto que eu cobro? Hoje, hoje, 2020, estou há três anos neste ramo. Hoje, dentro da cidade, R$ 50,00 o frete normal. Lembrando que a minha cidade tem 70 mil habitantes. Então, R$ 50,00. As parcerias com lojas, R$ 40,00. R$ 40,00 o frete normal para as lojas. A gente tem uma parceria, um valor mais acessível, mas mesmo assim é um valor ótimo. R$ 40,00. Às vezes, passo em uma loja, carrego dois roupeirinhos em caixas, boto um em cima do outro, uma sapateira, boto em cima, uma cozinha em caixas. Quando vê, vai cinco, seis fretes numa viagem, numa passada. Digamos, seis. Isso acontece bastante. Cinco, seis. Vamos botar cinco. Cinco mais quatro, vinte. São R$ 200,00. Que eu faço em uma entrega rapidinho, em questão de nenhuma hora. Entrega tudo, entrega tudo, dá esse valor. E já parto para as outras entregas, tá bom, gente? Então, hoje, 2020, eu dentro da minha cidade, falar sobre valores não é bom. Falar sobre preços, a gente sabe. Você é melhor do que ninguém sabe. Tanto que eu sempre aconselhei a não passar valores quando você comenta alguma coisa no Facebook. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando como se livrar da prostituição do Facebook. Como livrar-se da prostituição de preços do Facebook, das redes sociais, tá bom? Mas é um outro assunto para um próximo vídeo. Sobre valores, hoje, R$ 50,00, parcerias, R$ 40,00. Mas, detalhe importante. Há três anos atrás, quando eu comecei, sabe quanto eu cobrava? R$ 25,00. R$ 25,00 eu cobrava. O valor daquela época era de R$ 30,00 a R$ 35,00. Geralmente, o pessoal estava cobrando R$ 30,00. Eu comecei com R$ 25,00. Mostrando um trabalho sério, um trabalho profissional, tá? E cuidando o material do cliente, dando garantia para o material do cliente, eu consegui entrar e, graças ao bom Deus, consegui muita parceria e muitos clientes. Tá bom? Naquela época, eu comecei com R$ 25,00. A média era R$ 30,00 a R$ 35,00. Hoje, eu estou cobrando R$ 50,00 a parceria R$ 40,00. Aquele pessoal que cobrava R$ 30,00 a R$ 35,00, hoje, estão cobrando os mesmos R$ 35,00. Alguns estão em R$ 40,00. Eu estou em R$ 50,00. E ainda consigo, graças ao bom Deus, manter os meus clientes. Por isso que eu digo, preço não é tudo. Você precisa conquistar os teus clientes. Mas para entrar no mercado, teu preço tem que ser bom. Não se prostitua, tá bom? Não se prostitua em valores. Mas também não largue um absurdo lá em cima sem ninguém te conhecer. Tá bom? Primeiro, o pessoal tem que te conhecer. E aí, sim, você consegue ter um preço bom. Tá bom, gente? Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe. Na descrição do vídeo, o link do meu novo canal. Eu tenho esse vídeo aqui no link. E eu quero que você assista esse vídeo. Eu tenho a certeza que ainda em 2020, esse vídeo vai mudar a tua vida. A tua vida financeira vai mudar. Assista. Clique e assista se você gostar. Inscreva-se no canal também. Ajude o canal a crescer. Compartilhe ele nas suas redes sociais. Compartilhe com as pessoas que você acha que devem ouvi-lo também. Você vai estar fazendo o bem. Vai estar me ajudando. E nós todos nos ajudamos. Tá bom, gente? Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Jonathan Daniel Matias.